Agora vem o pão, né? Abrecida, a gente tem que matar de novo. É, uma pergunta. Eu mesmo saí vou machar a Marcela toda? Já não tem visto que ela só tem três meses. Corajosa, vai deixar a Marcos Carmelho? É, vai ter que fazer isso. Mas a gente acha que não é em frente. Mas os caras fizeram só um especialista aqui. Mas tá funcionando, eu chego lá pra cá. A gente não tivesse falido com a gente que ia pra cá. Olha, a gente tem que tomar aqui, as coisas do país, você pode a Marcos Carmelho. A gente tem que fazer assim, três mil, né? É, três mil. O que eu vou fazer, vai passar de parada, é isso. Tem que subir a oito, tem que tirar tudo, montar ela, e fazer uma safada, e ela é assim, ó. E tem que dar aquilo pra você. Chego lá, botou o quadrado de novo, montou. E a gente me vai passar de novo. E aí, eu estou fazendo uma safada só ou não. A gente vai passar. É, é, eu ver por aí pessoal. A gente chega lá, a gente tem um espaço aqui, é um espaço aqui pra cá A gente está bem, eu fui lá, a gente tem um lá no menino lá Cara, é boa, a gente tem um espaço aqui Não, mas eu me mudei lá pro menino lá Tá, já estamos lá O espaço está lá, não, é lá, a casa do menino é bem marrom, ela está demais E vamos lá Se dá pra casa do menino Ah, olha lá no canto Deixa essa peste embalar não É lá, a lanche de cima para fora, né Não, mas ele é só pela metade daquela lanche Porque a gente mexe lá em cima pra alugar A lanche? A parte da linha A parte da linha A gente vai trabalhar e vai trabalhar O que é que vai trabalhar agora? Como é? Como é? Como é que vai trabalhar? O que é que vai trabalhar? Vai sair de lá Eu saí do menino e a gente chamou de casa Eu disse assim, não, vamos lá no goto de pichão Se eu deixar tudo mais tarde, é piora pra mim, né? É... Eu quero... Tem os quatro da casa que eu não vou, né? Uma sala que eu... Só é mais um pedido, ó. 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 Um pedido. Um pedido, ó. Um pedido, ó. Um pedido, vou... Se encorrega meu pedido, ó. Mas o outro tava todo descansado aí, a bebê veterinária, a gente falou que era de chimera. É o bicho que descansava, tava com o bicho. Vês todo dia, ele pescou um varejinho que ele ia lá, que ele ia lá, que ele ia lá, que ele sai todo dia. Eles sabem, só que não é rola de cansado, pra não fazer a necessidade, não. Deixar ele pra botar a língua do lado de fora, mano. Vai, né? Bota o táxi, né? Tá, eles querem usar uma fila. Sim, é do que eu vou. Assim, leva o que é assim. Vai se manter, vai. Onde ele tá, onde eu tô indo. Só deitar o dia todo. Tão de mal, acho que tem uma estração. Tão de coisa. E o que ele gosta sempre que a gente solta ele, ele já sai, porra. O que é que a gente tá fazendo o que ele quer brigar? Exatamente, é isso que tava acontecendo, entendeu? Ele tava passando a ficar. Aí, 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 vem mais prejuízo do que a cara brigando, se machucando, do que o companheiro. Assim, quer aprender? Será assim? Fazer ser braço. Já leitavam assim. Sim, o O que é que tu faz? Você que dividiu por dinheiro? Não, 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 não. Não, mano, fazer mais tempo de barra. Depois de vocês que ele levantar, depois de vocês que ele levantar, depois de vocês que ele levantar, né? É, não, assim, porque assim, e aí pra cá, tá, né? Eu sei que vocês estão falando de charrafa, mas aí tem, né? Se ele levantar, né? Se ele levantar, né? Se ele levantar, né? Acho que amanhã, né? E aí, correu, é legal, né? Acho que é amanhã, né? Vai botar de pão de palco, cara? Não, tá, cara. Eu passei na pão de palco, não. Olha, tá caramba. Eu só passei... De fogo me botar pra trabalhar assim, não. Como é que é isso? Tá louco, velho, tá louco. Tá louco, velho, tá louco. Deixa o luxante e vai pra quem precisa dele. Aí a educação... É? Pô, só conectar um trabalho. Se quiser que eu venha, até venho pra ficar ali embaixo e sentado. Mas eu não vou chegar no lugar. É difícil, né? É difícil. Se falar, tem que vir, eu trago um atestado. Não vai funcionar. Não vai parar mais no dia. Ótimo, porra do lítico. Agora eu ensino. Se tem uma dançada, não sai do meu palco? É pesada aqui, né? A minha avelha vai chegar na porta de casa. A minha avelha vai chegar na porta de casa. É, quando ela chegar na porta de casa... A gente vai chegar na porta de casa. Vai parar depois do... Vai descer com ela, vai parar depois do lixo. Quando ela chegar, vai levar pra ela O Alexandre, o Alexandre, é 5 minutos de baixo Ele vai ficar, né? Se não vai trabalhar, já vai trabalhar fora Não, 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 não Não, não, não 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 Não Ah 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 . 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